Salve, salve, dragons! Beleza? JP Dragon na área pra mais uma incrível gameplay de Ratchet e Clank, mano, em outra dimensão. Bora que bora, a gente terminou aqui pra bater nesse cristal. No último vídeo, bateremos. Enquanto isso, dá o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. Caraca. E não se esqueçam principalmente de me seguirem no meu canal de cortes, link tá aqui na descrição e na Twitch. Twitch, é, JP Dragon, Winzinho 02. Beleza? Vamos nessa. Eita, poxa, mano, aqui não dá pra usar as botas-foguete. Até dá, né, mano? Mas, ó, complicado, viu, véi? Tá, poxa. Legal, ó. O elevador chegou, mano, mas é óbvio que eu vou dar uma explorada aqui antes, né, Ratchet? Será que tem Raritani por aqui, mano? Vamos dar uma olhada, né, pô? Às vezes tem, a gente não sabe. Eita, poxa, o que é aquilo ali, mano? Já abriu ali uma fenda, velho. Não curto muito, mano, quando abrem-se fendas. Eita, desculpa atrapalhar seu vídeo, só queria pedir pra você se inscrever no canal de cortes do JP Dragon. Onde vai ter cortes aleatórios das minhas jogatinas. Tá aqui na descrição. Tô meio por fora. Vamos só, então, entrar aqui, né, mano? Boa. Ah, um elevador pra baixo, mano, achei que ia subir, gente. Ai, ai, ai. Eu também acho. Acho justo. Vou deixar a praça ali, só... Eita, tem Raritani ali. Talvez o melhor seja encontrar mais Raritani, hein, mano? Oxe, aqui... Ah, mano, o vidro. Ou são só os canos? Vambora. A gente tem que ir por aqui? É, vamos dar uma... Olhadinha no local. Nossa, mano. A tesoura do controle muda, velho, quando você tá na água. Raritani, eu sabia, mano, que ia ter, velho. Sempre tem, mano. Tem essa daqui que... Não, não tem. Lógico que tem, mano. Pode confiar, velho. Sempre vai ter. Encontrar a Forja. Bom, acho que nós estamos mais pra isso que a gente tá aqui, né, afinal. Encontrar a Forja. Eita, poxa. Mano, vai vir um peixão pra... Eita, poxa. Acho que é, hein, Ratchet. Mas cuidado. Dá pra passar por aqui? Tá, hein. Um parafuso dourado. Um parafuso dourado. Estou muito feliz porque eu tenho um parafuso dourado. Gostei. A gente tem 3 barra 25. Vamos ver o que a gente consegue fazer com 3, mano. Aqui, ó. Colecionáveis. Skins para chave. Chiclete. Substituição de parafusos. Olha, dá pra substituir os parafusos. Legal, mano. Ah, não dá, ó. Registro 1. Ah, mano. Mas os parafusos de ouro são muito loucos, véi. Massa. Nossa. Olha isso, mano. Tá, acho que já dá pra voltar, né, então. Dá pra ter feito esse caminho por aqui também, né. Cadê o mano ameboide que a gente viu? Ah, bom. Deixa eu ver. A gente vai de... Bom, vou jogar um senhor animofado aqui pra ajudar a nós, né, mano. Vai, senhor animofado. Ajuda, senhor animofado. Ô, senhor animofado. Mano. Mano. Continua tirando? Eu vou embora daqui, isso sim. Eita, poxa, tem muito. Bom. Nossa, eu adorei fazer isso, cara. Ó, foi até pro nível 3, mano. De tão bala que foi. Mano, quer saber, véi. Eu acho que eu vou só lançar uma granada mesmo, ó. Eles que se lascam. Aí, ó, acabou, mano. Eita, poxa, tem mais aqui. Vai pra vala, rapaz. Amor de Deus, mano. Eu acho que talvez. Bom, se é pra gente ir pra lá... Aqui era o parafuso de ouro. Ah, então eu tô voltando. Eu tô indo pelo caminho errado, véi. Ah, burrice. Por aqui, ó. Mais deles. Ô, bom, fi. Ô, meu fi, tá bom. Nossa, eles não morrem com uma só, véi. Isso é... Interessante. Uh! Vamos ficar... Eita, eles se multiplicam, mano. Sai fora, mano. Ah, que bagulho da hora. Ah, eu vou falecer. Eu não tô muito afim de falecer ainda, mano. Dá espaço. Raditânio. Me dá. Yes. Mais um de Raditânio. Dá pra matar vocês, mano. Vai, se multiplica aí, então. Ah, a gente elimina. Vamos embora. Ah, mano. Eu sei de novo, véi. Mas só pode ser sacanagem, né? Vamos parar que tá feio, mano. Raditânio por aqui. Não, mas tem algo ali em cima. O mínimo interessante, véi. Eita, é coisa... Ah, que susto! Meu Deus. Tá maluco ele. Bom? Ratch, ele já tá dando apelido, mano. Bom. Ô, parça. Ah, sabia, mano. Tá, pera aí. Pegou? Haha, legal. Fui. Curti. Parkourzinho, show. Ui. Tá, aqui a gente vai... A nossa amiga, né, mano. Esqueci até o nome dela. Como é que é o nome dela? Ah, não vai precisar hackear, não. Achei que ia precisar. Haha, mano. Muito bom, véi. Ratatá é bom, hein, mano. Você conseguiu Ratatá. Parabéns pra mim, mano. Eu sou um belo Ratatá. O que vocês são? Ah, vocês são os bots, né? Ah, certo. Eita, poxa. Vamos morrer aí, mano? Morreu, né? Vamos morrer! Boa. Que isso? Ah, que era pra pegar os Haritanius, ó. Tá, não dá pra quebrar, então vamos prosseguir só, né? É. Fácil, seguro de apertar botões. Tem bicho, tem bicho, tem bicho, tem bicho. Eita, é um camaleão. Nossa, olha o Jump Scare, mano. Que que é isso? Esse é o Zé da Carga, meu melhor amigo. Às vezes ele tenta me matar, mano. Hahaha. Às vezes ele tenta me matar. Se vocês ficarem amigos, pode chamar ele de Zezinho. Ou Carguito. Ou ZDC. Olha aí que amigo. O Zé da Carga. Hahaha. Mano, coitado. Esse robô é mó carente, mano. Tadinho, mano. Ó, tem Haritani ali, ó. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Bom, aparentemente não. Mas como é que eu vou fazer pra subir agora? Não, tipo, sério? Real? Como é que eu vou fazer pra subir? Ah, sim, pô. Então tá, né? Zé da Carga. Cadê o Zé da Carga? Zé da Carga é top demais, mano. Opa, tem Haritani ali, ó. Cata. Mais um. Ah, mas eu tô explorando por aqui a área. Eita, tem um grandão. Ave Maria, doido. Foge, 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 foge. Não sei o que a gente é que tá lutando, né, mano. Mas é que a situação tá preta, mano. A braba. Sai. Azedou. Deixa eu ver. Eu vou, mano, de... Sei lá. Para-raios? Acho que é uma boa opção, mano. Aqui eles vão ficar... É, eles vão ficar se dando choque, ó. Exatamente. Se multipliquem, pô. Pode se multiplicar. Nossa, cara, não é que se multipliquem, véi. Nossa, se multipliquem aí, família. Nossa, só na vala, ó. Tadinhos. Bom, acho que foi isso. Ah, a gente tem que chegar ali em cima. Ok, bro. Bom, foi easy. Opa. Opa. Ai, que susto do caramba. Nossa senhora, véi. Saia. Que susto, mano. O bicho me deu, véi. Saia. Cadê? Eu tô com 16 mil parafusos, véi. Nós tá bom. Hoje nós tá bem. Bora. Let's go. Vamos para... Ratchetti. Ratchetti. Ô, Ratchetti. Vamos, Ratchetti. Quem chegou até aqui no vídeo, deixa aí. Ratchetti. Olha o Rari, Rari. Muito obrigado. Ô, Zé da Carga. Bom, fi? Zé da Carga é top, mano. Ele tá tentando me matar às vezes. Meu Deus. Vem com que ele brilha depois de passar seis horas olhando pro negócio. Bom, eu acho que tá na hora de dizer tchau. Obrigado pela ajuda, Robuscata. Não é vergonha. Ha, 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 e kit. Ha, ha, e kit. Bom. Vou pegar aqui isso aqui. Pera. Bom. Vamos seguir então, né? É o que nos resta fazer. Será que tem coisa ali? Tem não. Tá, só queria ver. Eu acho que a gente vai enfrentar o Zé da Carga ainda, hein, mano. Tá com carinha de que a gente vai enfrentar o Zé da Carga, rapaz. O Zé da Carga é top. Ramo. Curti. Eita, poxa. Mano, só relaxa. Encontre a Forja. Eita, olha lá, mano. O que que tem ali, velho? Eu vou lá pegar. Mano, a Raritânia, velho. Você tem que entender que é um bagulho muito importante pra gente nessa gameplay, velho. Mais três Raritânia, velho. A gente tá com 12 Raritânia. 12 Raritânia, nossa. 12 foi bem. Estamos com 12 Raritânia já, velho. Eita, roubou a sucata? Opa. A montaria. Tô inspecionando a instalação. Como é branca e laranja. Porque eu sou decoradora de interiores de primeira. E o Imperador queria redecorar tudo e fazer uma surpresa pra você e a equipe. Mas agora, você estragou tudo. Parabéns. E aí, só o Imperador. Entre, por favor. E considere apagados meus bancos de memória. Tá. Boa. Kit de decoração. O que fazemos agora? Falar com os pesquisadores pode ajudar a diminuir as suspeitas. Ou então podemos ir direto pro controle da Forja e montar o dimensionador. Parece que os controles da Forja estão lá naquela plataforma. Tá. Vou dar uma olhada aqui, mano. Antes, ó. Parece que tem bastante coisa aqui. Será que tem raritã? Ah, sempre tem, mano. Meu Deus. É só você dar uma explorada legal que você acha, mano. Não tem como você não achar, velho. Aí, ó. Nice. Tá. A gente tem que chegar ali em cima. Eu já vi a plataforma ali pra gente pular. Opa. Legal. Eita bexiga. Projeto carregado. O que temos aqui? Aham. Um botão. Ele escolheu. Eita, poxa na bexiga. Quebrou o bagulho. A Forja só com a energia auxiliar. O botão de energia principal tava bem ali. Ah, era só um teste de força. Deixa eu ver. Sim, tá tudo quebrando corretamente. Ah. Parabéns, Kitty. Você disfarça muito bem. Eita. Kitty? Tá bom? Pega os charlatões. Aé. Vem pegar então. Eita, calma. Cadê meu ricochete? Ricochete. Cadê meu ricochete? Aqui. Boa. E a Forja não funcionou. Talvez não estivesse na potência máxima, mas aquele outro botão parece errado. É, então. Que não improvisaria dessa vez. Não tô improvisando. É... Intuição. Oh, cabu. Ô, senhor animofado. Temos que sair daqui. Tá, mas e o dimensionador? Vamos dar um jeito. Opa. Eu vou querer um irrigador de topiaria pra já, meu parça. Vou chegar aqui já lançando granada, mano. Valeu, senhor animofado. Jardim radical, mano. Eita, poxa. Bom. Lança outro irrigador. Mano, tem que lançar logo no foco onde eles tão vindo. Ó, senhor animofado já carregou tudo, mano. Lança logo cinco. Aí eles vão eliminando os pequenininhos, sem problema nenhum. Chegar um inimigo maior, a gente já dá aquela boa eliminada também. Ó, irrigador e topiaria. Tão agindo junto com o senhor animofado. E tá dando uma coisa maravilhosa, velho. Nossa, meu parça. Nem clicaram contra mim, mano. Cê é louco. Joguei muito. Vambora. Ai, meu holograma. Já achei que a gente ia lutar. Falei, caraca, já é o boss final, meu irmão. Mas a gente ainda tem que fazer uma missãozinha lá, bala. Que cochete. Eita, poxa. Vamos morrer. Obrigado. Puxa para outra dimensão. E aí, Doutor Nefares. A dimensão de monstros parece bem boa agora. E aí, cadê esse olhando imofado? Socorro! É, mano, eu não vou lançar o irrigador de topiaria não, mano. Eu vou ajudar você. Nossa, foi meio que à toa, né, senhor imofado? Não tem problema não, ó. A gente joga aqui, ó. É no meio da fuça. Nossa, o cara ficou parado, mano. Eu joguei a granada. Cês viram? Eu joguei a granada e ele nem sentiu, mano. Meu Deus. Eita, poxa. Família. Lança lá. E aí, mano? Eu vou de o quê? Pixelizador, mano. Eu não vou ter dó não, velho. Vou morrer? Ui, ui, sai. Sai, mano. Ih, já acabou o irrigador de topiaria. Já lança mais. Lança. Pixelizador. Dá um rap aí pra nós. Obrigado. E aí, pô. Ah, meu parça. Mas você é muito zica. Eu precisava de uma senhora Zurcon, viu? Pô, ia ser zica, mano. Uma senhora Zurcon agora, velho. Pra recarregar as armas tudo. Ele tá vindo comprar novas armas. A gente precisa mesmo de uma senhora Zurcon, mano. Real, velho. Boa. Ó lá. A gente tá com pouca munição das coisas, mano. Fechou. Ô, meu filho. Mano, o que eu vou fazer aqui, velho? Rigador de topiaria. Opa, arma errada. Perdão. Boa. Tá lendo mofada. Só tem um, mano. Vai ser suficiente. Toma de ricochete. Toma. Ricochete já subiu de nível. O cara sabe que é zica, né, mano? Não tem nem como. Que isso? Achei que era uma bomba. Eu vou morrer aí. Ui. Foi de bala. Ui, calmou. Ixi, agora, hein, mano. É, tem que mesmo, viu? O que fazemos agora? Divisão. O cara era a única força de Rubiano que podia construir o Dimensionador. Mas ainda há uma nesta dimensão. Talvez possamos operá-la de novo? Tô vendo se não tem Raritania aqui. Ah, mano, tem que ver, né, véi? Ah, é, já enfrenta o Zé da Carga. Já tô até vendo, mano. A gente vai enfrentar o Zé da Carga. Raritania aqui. Ah, Raritania aqui. Raritania aqui. Raritania aqui. O que você precisa para consertar a forja de Rubiano de novo? Bom, tem o problema da energia. E sem energia, um tipo agressivo de vírus infectou o sistema. Vixe. Nada vai funcionar até que o vírus seja removido. Acho que eu conheço a pessoa certa para ajudar. Bala. É a Glitch. É lá mesmo. Ah, Glitch. Cê é zica, mano. Que da hora. Será que deve ser vida? Pulso nuclear ativado? É, então. É o que queremos ouvir. Vamos matar aí? Nossa, mas o alcance da sua arma parece também, né? O que é isso? Saia! Será que eu vou fazer isso? Ah, eu acho que eu já sei. Tem que subir aqui, né? Não, não era isso, não. Bom, saiam. Eu não sei fazer isso, aparentemente. Opa! Gostei. Vambora. Nossa, tem muito ninho de vírus dessa vez. Sai da frente aí, família. Pôr obsequia. Mano, esses bichos dão uma agonia, mano. Os caras gurumita. Opa, meu filho, tá bom? Espero que esteja, viu? Sai. Meu Deus. Ah, sai fora. Acerta, acerta então. Vai. Errou. Muito ruim. Opa, poxa. Ou. Tomei. Peraí que eu tô em desvantagem. Vamos morrer? Tá, eu preciso achar a fonte desse aqui, ó. Tá vindo. Daqui. Cadê? Tá lá. Só falta dois. Inclusive, um tá aqui. Nossa. Deve nem chance. Deve nem chance. Com certeza. Tá pra cá, ó. Dá licença. Nossa, esses eram os seguranças? Sai. Só preciso subir de onde vem sua energia. Vem daqui? Vá lá. Ai, ai. Easy. Easy peasy, mano. Emboscada. Tchau com nós, tchau com nós. Tchau com nós, tchau com nós. Tchau com nós. Tchau com nós. Mano. Droga. Carga de pulso. O que que é isso? Eu gostaria de saber do que se trata. Tô louco. Vamos sair, família. Vamos sair, família. O que eu atirei certinho? Nossa, mano. Não gostei dessa parte não, véi. Ué. Ah. Eu matei, mas morri. Tá, a gente morreu, mas aparentemente passou, mano, da parte antes de morrer, véi. Cagada. Nada. Morri umas cinco vezes aí, mas... Tá tudo pronto para ligar a porta. Suaveira. Como faremos isso? Deixa eu ver aqui se tem algo de bom, ó. Saiba o que cavali. Escada baixo, depois da porta aperturizada. Será que tem, mano, o que a gente quer... O que a gente tá procurando? Já sabem o que que é, né, família? Tem não, ó. Tem não, tem não, tem não. Beleza, vou encerrar então o vídeo por aqui. E no próximo a gente continua daqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, curta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações. Não se esqueça de dar o like porque é extremamente importante para mim, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu! Obrigado! Tchau, 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 tchau!